7 horas e 42 minutos, eu vou até Campo Grande, já falando de doenças, porque tem um surto de Covid, de gripe por lá. Bom dia, Matheus, Adriano. Bom dia, Israel, bom dia a toda a nossa audiência. Com esse frio é muito importante que a gente tome cuidado com as doenças respiratórias, até porque com essas temperaturas mais baixas existe uma tendência para o aumento de casos, tanto de gripe quanto de Covid-19 em toda a região centro-oeste, incluindo o Mato Grosso do Sul, é claro, de acordo com o boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz. A situação aqui na capital preocupa por conta da baixa cobertura vacinal para as doenças respiratórias que podem ser prevenidas com vacina. Até o momento, apenas 40% do público buscou a imunização contra a gripe na cidade. No caso da Covid, a situação é mais preocupante ainda. Apenas 24 mil pessoas se imunizaram. Lembrando que Campo Grande tem uma população de praticamente 900 mil pessoas, de acordo com o último censo do IBGE. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados 261 casos de influência este ano. No ano passado, foram 214. Em 2024, também aumentou o número de mortes por gripe. Em todo o ano passado, foram registradas 27 mortes por gripe. Até o momento, 33 pessoas já morreram este ano por causa da doença na capital. Importante aí todo o cuidado na Israel. Até porque o frio ainda vai continuar por alguns dias. Aqui em Campo Grande, por exemplo, a mínima para hoje é de 12 graus, então ainda está friozinho. Mas no fim de semana, essa temperatura pode cair ainda mais e chegar aos 9 graus. A umidade do ar também está abaixo, na casa dos 40%, abaixo dos 60%, que é considerado o ideal pela OMS. Então é muito importante que todo mundo se vacine e tome todos os cuidados para prevenir essas doenças, como a gripe e também a Covid. Israel. Tá certo, Matheus. Obrigado aí pela sua participação, trazendo a informação direto da capital. Um ótimo dia de trabalho para vocês aí na CBN. 7 horas e 44 minutos, vamos para mais um intervalo e eu volto já.